Alô, nação! Conexão! Bem-vindos ao canal ConectiFla, universo rubro-negro do nosso Mengão. Que prazer recebê-los aqui nessa sexta-feira, dia 22 de maio. Que semana polêmica, hein, gente? Como as pessoas gostam de falar do Flamengo o dia inteiro. O Flamengo tá na boca do povo. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Sobre um tipo de afirmação que tem sido feita por muita gente, inclusive na imprensa oficial brasileira. E que merece cautela. E eu queria pedir a você, rubro-negro, você rubro-negra, que refletisse com atenção. Pra que você não seja manipulado. Que não seja massa de manobra por uma deturpação de realidade diante de algumas informações que vêm sendo colocadas por diversas pessoas, por parte da imprensa. O que termina induzindo muitos rubro-negros a uma compreensão equivocada da realidade. Tem sido corriqueiro, desde que o Flamengo voltou aos treinos, ler e ouvir pessoas afirmando que o Flamengo está desrespeitando a lei. Pessoal, o Flamengo não está desrespeitando a lei. Não há, no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, qualquer ato normativo que proíba expressamente que um clube profissional de futebol retorne às atividades de treinamento da sua equipe no seu centro privado de treinamentos. Especialmente após obedecer todo um conjunto de procedimentos integrados a um protocolo oficial, aprovado pela Federação Estadual, assinado por uma comissão médica temporária, para voltar com máxima segurança. Não há, repito, lei qualquer, não há decreto executivo de governador ou prefeito qualquer que proíba esse tipo de atividade. A gente comete um ato ilegal quando a gente pratica uma postura que é proibida pela lei, quando a gente viola um mandamento normativo legal. Vocês acham de verdade que o Flamengo é essa instituição malvadona, perversa, que não quer cumprir a lei, que quer passar por cima da lei para treinar a revelia da lei? Gente, vamos pensar. Antes da gente se permitir, você manobra. Antes da gente deixar que botem coisas na cabeça da gente sobre assuntos que a gente não conhece, que a gente nunca parou para pesquisar, e a gente termina sendo refém de uma manipulação e a gente termina sendo conduzido para o objetivo que essas pessoas têm, que é jogar a torcida do Flamengo contra o Flamengo. Observe que existem duas coisas completamente diferentes. Você ter a sua opinião que o Flamengo não deve voltar a treinar, porque a sua opinião é lícito e você pode ter ela. Outra coisa é existir uma lei proibindo o Flamengo de treinar. Se você entende que o Flamengo deve ou não deve treinar com ou sem, com mais ou menos segurança, ninguém tem que se meter na sua opinião. É a sua livre opinião. E ela é lícita. Especialmente se ao manifestá-la, você manifestá-la, sem respeitar qualquer outra pessoa. Agora, independente de você ter uma opinião que o Flamengo pode ou não pode voltar a treinar, uma coisa completamente diferente da sua opinião, é a existência ou não de uma lei proibindo treinar. Se existir uma lei dizendo que eu não posso sair da minha casa, parir até o calçadão e voltar, eu não posso fazer isso. Se eu fizer, eu estou violando a lei. Não existindo lei, eu posso ir e você pode dizer, olha, eu recomendo que você vá ou não recomendo. Minha opinião é que você não deve. Minha opinião é que com esse procedimento existe máxima segurança, você pode ir e voltar, que não tem risco. Mas independente da sua opinião, se a lei não proíbe, eu posso. E se eu fizer, eu não estou cometendo uma ilegalidade. Infelizmente, muitas pessoas estão há três dias, desde quando o Flamengo voltou a treinar, afirmando publicamente que o Flamengo está cometendo uma postura ilegal. O Flamengo, em nenhum momento, desrespeitou as leis do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro e os atos normativos do Poder Executivo do município do estado do Rio de Janeiro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não viria me expor aqui à toa. Eu estudo, eu sou autor de livros, eu tenho uma carreira dedicada aos estudos há 20 anos. Eu pesquisei, eu li muitos decretos antes de vir gravar esse vídeo, conversei com diversas pessoas do meio jurídico, colegas, alguns que ocupam outros cargos que não, com exercício da advocacia, que é a minha profissão. E há um consentimento de que, de fato, não existe proibição nenhuma. Então, se você quiser, na sua opinião, dizer que o Flamengo está cometendo uma conduta que você não recomenda, uma conduta irresponsável, é o seu ponto de vista. E o Flamengo tem que respeitar, e qualquer pessoa que pense diferente tem que respeitar o seu direito, gente. Mas não caia na besteira de dizer que alguém está violando a lei quando a pessoa não está violando a lei. A primeira coisa que você deve fazer, se você tem dúvida, é ler a lei. E olha o que a pessoa está fazendo. Os decretos estão todos na internet. Qualquer pessoa pode pegar. Ler. Não há em qualquer dos dispositivos que elencam as atividades proibidas a inclusão da atividade que o Flamengo, no Rio de Janeiro, que o Grêmio Internacional, no Rio Grande do Sul, que o Atlético Mineiro, em Minas Gerais, e que provavelmente a maioria dos clubes da Série A e Série B estarão realizando, nos próximos dias, o retorno às atividades. Os motivos para que os clubes estejam decidindo voltar aos treinamentos e são vários, e esse vídeo não é para discorrer sobre eles. Se você passa a entender os motivos pelos quais os clubes estão querendo voltar, talvez você mude sua opinião. Se você tem uma opinião de que não deve voltar, penso eu, pelo menos muitos de vocês, é só um pensamento, se eu estiver errado, me desculpe. Mas penso eu que muitos de vocês pensam que não devem voltar porque vocês devem ter medo que os jogadores, que os familiares se contaminem e que isso possa levar a uma sobrecarga do sistema público hospitalar. Penso eu que, por pensar assim, vocês devem ter opiniões de que o Flamengo não deve voltar. Mas se, de repente, vocês pararem para buscar as informações, para entenderem os motivos pelos quais os clubes, e quase 90% deles, estão querendo, ou os que não estavam ainda, já estão inclinados a querer voltar e conhecerem o protocolo com os procedimentos de segurança que os médicos disseram que se forem cumpridos não há o risco, provavelmente vocês vão mudar de opinião. Eu vejo muitas pessoas que falam que não devem voltar e nunca leram o protocolo. Eu vejo pessoas falando do protocolo sem ter lido. Ontem, um amigo meu, que fala publicamente, não vou aqui expor para não identificá-lo, falou para mim que tinha lido o protocolo. Só que no meio da conversa ele falou coisas tão ignorantes que eu falei, não é possível o que ele lê. Ou ele está blefando e não leu, ou ele leu sem atenção, porque ele está falando coisas contra o protocolo. Aí eu cheguei, velho, e fiz aquela pegadinha de sempre, que quem tem conhecimento faz, e quem não tem nem percebe que está caindo na pegadinha. Eu falei, pô, cara, mas naquele item 20, você leu o item 20 do protocolo? Ele lia, eu falei, pô, mas no item 20 fala diferente disso. Ele, não, mas ali tem duas teses. O protocolo só tem 16 itens. Aí eu virei para ele e falei, velho, a gente é amigo há 20 anos, você vai querer mentir para mim? Você não se deu o trabalho de ler o protocolo, você nem sabe o que é o protocolo. Leia, você é médico. Você fez faculdade de medicina? Você já trabalhou em alguma operação de saúde pública, de combate a uma epidemia? No combate à dengue, ao H1N1? Você já trabalhou, já sentou, já estuda, já passou uma tarde com pesquisadores da Fiocruz? Com profissionais de saúde que atuam no combate a crises públicas formadas na UFRJ e na UERJ? Você não é formado nessa área, você não tem nenhuma base científica, você está palpitando. Existe um protocolo assinado por especialistas dizendo, se esse procedimento for cumprido, pode voltar. Então o Flamengo e os demais clubes que estão voltando, estão voltando dentro de procedimentos de segurança. Eu vou repetir o que eu já disse em vídeos anteriores aqui. Eu vou repetir uma frase do Jorge Jesus. O mista, eu acho que o mista ama a vida dele, da família dele, mais do que você. Ainda que a gente ame muito o mista. Eu acho que toda pessoa que sabe o valor que a sua vida tem, ama a si mesmo mais do que qualquer outro. Eu que sou um cristão assim, me ensinou o maior de todos, Jesus de Nazaré. Amai o teu próximo como ama-te a si mesmo. Ama-te por tu, pois tu és o pai a semelhança. Não me amar é negar uma obra de Deus. Você acha que se ama o mista é mais do que ele? Do que a família dele? Acredito que não, né? O mista disse, se eu pegar o meu carro, sair aqui do meu apartamento na Barra da Dijuca, pra ir ao Ninho, entrar naquela estrutura que o Ninho tem, trabalhar ali dentro, naquele espaço gigantesco, com aquela quantidade de pessoas, com médicos, infectologistas do lado, eu sabendo que todas as pessoas fizeram teste de Covid, se eu ir lá, passar o dia lá e voltar pra minha casa, não é seguro, eu não posso sair da minha casa a pé e na padaria. Ir com o meu carro ao supermercado, onde eu não sei se as pessoas estão ali e fizeram teste, eu não sei se tem um médico ali pra me dar orientação, eu não sei se todo mundo que tá ali fez higienização perfeita pra entrar ali, em que eu não sei se a moça do caixa vai ficar um metro e meio de distância de mim. Eu, mister, tô dizendo, eu li o protocolo e aceitei me submeter a ele, porque eu entendo que esse caminho da minha casa pro Ninho, o meu trabalho no Ninho e o meu retorno, me dá muito mais segurança do que eu sair da minha casa pra ir no mercado. A epidemia, a pandemia, pode chegar no pico. Você vai continuar indo na padaria, no mercado. Um rapaz vai sair de moto pra entregar comida ou remédio na sua casa e vai bater na sua porta, vai passar pela sua portaria, vai transitar, vai estar perto do porteiro. Então, o Flamengo e os times que estão voltando, estão, primeiro, voltando, não aleatoriamente. As pessoas colocam de um jeito como se o presidente do Flamengo, o departamento de médicos do Flamengo, dissesse, galera, vamos todo mundo suado se abraçar, um cosque na cara do outro e vamos voltar a treinar, todo mundo pulando junto, como se fosse assim. Ah, quem tiver álcool gel atrás, quem não tiver, vamos torcer pra Deus abençoar. Não é assim. Só que pessoas que nunca estudaram nada de medicina, pelo medo de ver pessoas sendo contaminadas, começam a meter o pau. Pessoas que sequer sabem que existe um protocolo avalizado pelo Ministério da Saúde. Vocês sabiam que pra o supermercado onde você tá fazendo o compras funcionar tem que ter um protocolo? Vocês sabiam que as Secretarias de Educação do Brasil inteiro, dos municípios e estados, estão construindo um protocolo para o retorno às aulas pra quando voltar? Protocolo é o nome do documento aonde se fixam os procedimentos autorizados e assinados pelos médicos. E o Ministério da Saúde, como órgão público maior, diz se tá bom, se não tá bom, você tem que melhorar, se tá reprovado esse protocolo, se ele não é suficiente. Ao que eu ouvi dizer de todos os protocolos que o Ministério da Saúde aprovou pra diversos tipos de ambientes e estabelecimentos, o do futebol, se não for mais, está entre os mais seguros. Que lugar que você eventualmente frequente é mais seguro do que o Ninho? Vocês já foram no Ninho? Vocês já andaram no departamento médico do Ninho? Vocês conhecem? Por que que você tá escolhendo da porrada no time que você jura amar? Eu imagino que amem. Por que que você tá escolhendo agredir os dirigentes que trouxeram o Flamengo pra o melhor momento de sua história sem sequer conhecer o que tá acontecendo? Só reflita. Se você quiser manter sua opinião, direito seu. Eu não vou brigar com você. Eu só estou colocando pra você refletir. Por que que você tá dizendo que o Flamengo tá cometendo uma postura ilegal? Você leu a lei? Você conhece a lei? Você tá falando de uma coisa que você nunca leu? O que me causa perplexidade é ver repórteres, comentaristas, pessoas que estão na imprensa, que tem uma responsabilidade enorme, que eles sabem que tem, com o microfone na mão, influenciando a população, fazendo comentários atentatórios à imagem do Flamengo, acusando o Flamengo de posturas que não estão acontecendo. Disseram que o Flamengo desrespeitou o decreto do prefeito e do governador do Rio. O que foi que a prefeitura disse? Que não tem nenhuma proibição. Que ela apenas não recomenda. Por enquanto, ainda não recomenda. Se ela tá dizendo, se a prefeitura, que é o órgão chefiado pelo prefeito, que é quem é de decreto, tá se manifestando publicamente aquela nota da prefeitura, foi pensada, foi debatida numa mesa, foi escrita com todo mundo revisando pra ser publicada. Gente da polêmica, que a imprensa estava acusando o Flamengo de violar o decreto da prefeitura, vem o prefeito e diz, expede a nota em nome oficial da prefeitura. Cara, o cara que redigiu o decreto disse, não violou o que eu escrevi. Até quando vocês vão ficar dizendo que tá violado? Se o cara que redigiu o decreto pediu ao órgão que ele é o chefe, que faça uma nota pública, dizendo que ele apenas não recomenda, que em nenhum momento ele proibiu, cadê a ilegalidade? São dois decretos, decreto é o nome que se dá, o documento expedido pelo chefe do poder executivo pra editar uma norma, decreto normativo. Existe o decreto municipal, que é o do prefeito, decreto estadual, que é o do governador, e tem o executivo federal, que é o do presidente. Aí perguntaram ao governador do Rio, mas governador, o Flamengo está querendo voltar os treinos. Se o Flamengo estivesse violando o ato do governador, o que o governador ia dizer? De fato, estão violando a norma que eu criei e eu vou determinar que feche e que munte. E o que ele disse? Pode treinar, assuma a responsabilidade. Se o governador, que é quem redigiu o decreto, disse publicamente pode treinar, é porque não está indo contra o ato dele. Porque se o governador disser pode fazer o que eu proibir, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Dá pra construir a tese facilmente pra imputar a ele responsabilidade, autoria por crime de responsabilidade. Ele proibir a população de fazer determinada coisa e aceitar publicamente que alguém viole a lei, ele está incitando violação às normas infralegais que estão regulamentando as leis. Ele não pode fazer isso. Então é óbvio que o governador, que pra mim tem feito muita besteira, tem uma opinião pessoal, tem cometido diversos atos equivocados, mas o governador é um ex-juiz de carreira. Ninguém vira juiz sem estudar muito, ninguém passa no concurso pra juiz sem ler muito. Fez uma faculdade de direito, advogou, foi juiz, ele sabe juridicamente o que ele está fazendo. Pode não ser a melhor escolha, pode ser errado, você pode não gostar dele, você pode gostar dele, mas ele sabe juridicamente o que ele está fazendo. Ninguém é magistrado sem saber o que ele está fazendo. Então, quando o governador Wilson Vives, eu disse ontem, na CNM, os clubes podem voltar a treinar. Ele está deixando claro que não tem nenhuma ilegalidade. Então eu queria perguntar a vocês da imprensa, por que que vocês estão afirmando que houve ilegalidade? Vocês podem me contar, porque aí de repente, eu que li o decreto mil vezes, eu que vi o governador que escreveu o decreto e dizer que não está violado o decreto, eu quero saber com que fundamento vocês estão dizendo que tem ilegalidade. E de repente, eu percebo que estou errado e aí nenhum problema em mudar de opinião. Isso é humildade. Agora, aqui atrás dessa bandeira tem prateleiras de livros. Aqui atrás da cabeça tem 20 anos de leitura jurídica. Eu não consegui ver a ilegalidade. Vocês poderiam, por favor, me apontar qual é a ilegalidade? Então, eu queria pedir gentilmente que vocês exerçam a liberdade de imprensa de uma maneira imparcial, de uma maneira neutra, porque nós, povo, conquistamos a garantia constitucional da liberdade de imprensa, já disse isso outrora, à base de muito sofrimento na ditadura em que não se tinha liberdade de imprensa. Só que a liberdade de imprensa é conquistada para que profissionais capacitados informem a população dos fatos e não para que manipulem a população contra algo, alguém que se quer atingir deturpando os fatos. Afirmar sucessivamente que alguém está cometendo a ilegalidade sem dizer qual é a ilegalidade é deturpar os fatos. Então, pelo menos, eu queria pedir a vocês que apontem, tipifiquem a conduta, sejam responsáveis. Será que vocês podem, a partir de hoje, nos programas esportivos, apontar a ilegalidade? Convide um advogado. Agora, se o advogado mostrar a ilegalidade, vocês poderiam me convidar para eu rebater, para eu mostrar que não tem ilegalidade? Vocês podem ser neutros e dizer assim, olha pessoal, vamos começar aqui o programa tal, aqui na nossa emissora tal. Há uma discussão se o Flamengo cometeu ou não a ilegalidade, que já muda o tom. Pelo menos, dê a chance do debate. Me convida. Agora, será que vocês estão agindo corretamente? É para refletir e afirmar que o Flamengo está agindo contra a lei. Que lei está violada? Vocês podem indicar no próximo programa? Qual dispositivo do decreto? Vocês podem indicar? Agora, quando indicarem, vocês podem permitir ao advogado da defesa se manifestar? Porque eu não sou advogado do Flamengo, mas eu estou defendendo aqui que não tem nenhuma legalidade. Isso se chama contraditório. Tanto a defesa, vocês podem dar o contraditório, trazer um advogado que vai defender a ilegalidade e um que vai defender a legalidade. Vocês podem oferecer ao público esse debate? Eu me coloco à disposição gratuitamente. Para de falar que está acontecendo o que não está acontecendo. O governador e o prefeito deixaram claro que não está violado o decreto deles. Por que vocês vão insistir dizendo que está? Até quando? Vocês não estão percebendo que está ficando feio, que vocês estão deixando escancarado, que na verdade o que vocês estão preocupados é com o que está acontecendo na crescente do Flamengo. Vocês acham que as pessoas não percebem que existe uma preocupação de todo o resto do mundo do futebol fora do Flamengo com o Flamengo dominar tudo? Eu até entendo se eu estivesse no lugar de vocês eu também estaria preocupado se o Flamengo ganhar tudo nos próximos cinco anos e monopolizar tudo eu também estaria preocupado mas isso não me faria usar o microfone para quebrar a minha missão de como agente de imprensa ser neutro imparcial e dar oportunidade dos dois lados se manifestarem. Pensa nisso porque está feio. A você rubro-negra e rubro-negra os torcedores de outros times falarem tudo bem você pode mostrar a verdade limpa eles vão tentar achar argumentos para criticar se você mostrar com argumentos que não tem legalidade aí eles vão trazer para outro ponto aí vai dizer que é falta de humanidade eles sempre vão estar criticando entenda abre tua mente escuta o que eu vou te falar sem nenhum sentimento de vida mesmo eu vou narrar um fato 20% da população é Flamengo 80% não é Flamengo a maioria do país não gosta do Flamengo desses 80% que não gostam do Flamengo muitos odeiam quantas pessoas que você conhece que torcem para outros times tem ódio do Flamengo ódio ódio odeiam o Flamengo você está esperando que tipo de comentário deles pelo menos de muitos deles esses comentários que você está vendo aí assassinos não se preocupam com vida será que os dirigentes do Flamengo que tem família tem filho tem neto torcem para o Flamengo será que eles querem que o time do Flamengo morra? os caras são do Flamengo que você monta a gente será isso? até que ponto a gente vai ficar se permitindo ser alienado manipulado por pessoas que nos odeiam o inimigo está assim jogando a gente um contra o outro a torcida contra a diretoria que trouxe o Flamengo onde o Flamengo chegou depois de 38 anos gente a gestão do Flamengo hoje dá orgulho muitos de vocês não sabem o que é o dia a dia nunca sentaram para ver números para administrar para andar dentro da estrutura do Flamengo o que é o dia a dia de administrar o clube de gerenciar investimento contrato cumprir venda relação de trabalho vocês não sabem vocês torcem e vocês vão ficar contra no melhor momento da nossa história a única chance de eles pararem o Flamengo é desestabilizar a nave porque a nave já decolou o desespero deles é que a nave hoje não está sendo pilotada por amadores como foi na primeira década desse século e no século passado a nave hoje é pilotada por pessoas de altíssimo gabarito pessoas de muita competência se não tivessem competência o Flamengo não estava onde ele está agora é simples então não se permita ser manipulado você é flamenguista você pode discordar da diretoria você pode discordar de certa opinião de certo posicionamento isso é lícito gente isso é viver pluralisticamente democraticamente mas pense antes de ir contra o Flamengo acusar o Flamengo de estar desrespeitando a lei isso é uma covardia estão imputando ao Flamengo uma imagem de que o Flamengo é um time que quer passar por cima do governo o Flamengo não quer passar por cima do governo agora alguns comentaristas eu já filmei já gravei algumas reportagens estão dizendo que o Flamengo está se juntando ao Bolsonaro porque sabe que a maioria da população está contra o Bolsonaro cara qualquer pessoa é livre para não gostar do Bolsonaro eu por exemplo detesto o Bolsonaro como pessoa para mim pior exemplo de ser humano é a minha opinião pessoal não fique magoado comigo se você é um Bolsonaro cara só estou dando minha opinião e eu respeito a sua de amar o Bolsonaro só que o Flamengo não se juntou ao Bolsonaro eu não sei se você conhece a opinião do Landir você já conversou com o Landir ele já lhe disse se ele apoia o Bolsonaro ou não o presidente do Flamengo é o cara que tem que representar o Flamengo em grandes reuniões não podia ser outra pessoa tinha que ser ele ele foi encontrar com o Bolsonaro porque ele tinha que conversar com o presidente da república para poder treinar na capital da república simples se não tivesse aquela conversa não seria autorizado o Flamengo treinar lá se fosse necessário ir para lá e o que a empresa está querendo fazer associar o Flamengo ao Bolsonaro por quê? porque a maioria da população hoje ou é contra ou está caminhando para ir contra hoje eu acho a minha opinião pode até estar errado mas eu acho que a maioria da população hoje está indo contra o Bolsonaro não viu que está querendo a volta do Lula não porque eu também não quero a volta do Lula não complicado a gente vive uma situação complicada no país mas a maioria é contra então o que a imprensa está fazendo? associando o Flamengo aquilo que a maioria da população é contra para que as pessoas façam essa associação aí imagina a pessoa que tem ódio do Bolsonaro que é anti-Bolsonaro quando vê isso vai ficar com raiva do Flamengo vai ficar com raiva do Landim o Landim estava ali porque ele é o presidente se seu pai fosse o presidente era seu pai que teria que estar ali e se o presidente da república fosse o Lula seria com o Lula e não com o Bolsonaro se o Haddad tivesse vencido a eleição aquela foto ia ser com o Haddad ali institucional presidente do Flamengo presidente da república governador do Instituto Federal presidente do Vasco não tem nada a ver com questões pessoais o Flamengo tinha que ter autorização para entrar naquele território o chefe do Flamengo falar com o chefe do território e ponto então toma cuidado com esse tipo de comentário que está sendo reiterado os antes manipularem eles não adoram dizer que o Flamengo quis matar a criança e você acha em sã consciência que alguém teve o dolo a intenção de querer matar alguém você acredita nisso por favor por favor lindos galera deixa o ódio deles para cima da gente que já é muito forte a gente entre a gente nosso povo nossa nação tem que estar unida porque a nação unida com o clube ninguém derruba ninguém para mais o Flamengo eu depois vou fazer um vídeo para explicar para vocês o que é que tem muita gente de bastidores assustada vocês sabiam que a Champions League é UEFA tem autorização para se quiser convidar um clube de fora da Europa para jogar Champions League vocês já pensaram a cara desses caras se o Flamengo é convidado para representar o continente sul-americano no intercâmbio futebolístico desportivo e cultural para jogar a Champions rapaz eu falei isso num grupo de amigos meus que torcem para outros times são antes não pode não pode por que você manda é você que faz o regulamento da Champions pare de inventar não pode por que você já leu o regulamento você já viu se tem algum time da Ásia jogando na Champions League Europeia aham ah mas como é que o Flamengo vai para lá se eu posso ir nas férias por que o Flamengo não pode ir para disputar três jogos na primeira fase ah mas eles não vão querer vir para cá quem me falou se o patrocinador botar o dinheiro disso aqui vai ter vai vir vocês já pensaram só fazendo exercício de cogitação o que é o Flamengo daqui a cinco anos olhar para trás olhar em 2023 para 2019 dizer gente 2019 20 21 23 o Flamengo ganhou cinco brasileiros o Flamengo ganhou três quatro cinco libertadores dois mundiais como é que a Europa vai ver o Flamengo como é que o mundo vai ver o Flamengo porque aqui a galera não vai ver mais o Flamengo vai estar tão mais alto o patamar que o nego não vai mais ver não vai mais enxergar pode quebrar o retrovisor que você só vai ver nuvem isso é desesperador para quem participa do futebol claro eu entendo o desespero deles vocês já pensaram que é um torcedor daquele time rival que espizinhou a gente no cheirinho que mandava narizinho para o seu WhatsApp trinta vezes por dia lembra? você se lembra como foi o seu WhatsApp seu sofrimento na final da Copa do Brasil que a gente perdeu para o Cruzeiro você se lembra do seu sofrimento na eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil no Maracanã eu estava em todos esses jogos contra o Cruzeiro no Mineirão minha filha entrou em campo vocês pegarem a foto a menininha de boné de calça preta de cabelinho grande para fora que está de mão dada entre o Everton Cardoso e o Ribeiro e o Berrio é minha filha vocês se lembram do Fla-Flu dos garotos do Ninho aquela menininha de boné de cabelão que está ali entrando em campo com os jogadores do evento trágico dos garotos do Ninho é minha filha e meu filho está junto meu WhatsApp naquele dia era assim hashtag assassino você passou por isso? você viveu isso? olha o que o Flamengo está conseguindo conquistar esses caras odeiam a gente de fazer esse tipo de piada dizer que você é time assassino que seu clube é assassino você vai falar os caras falam assim pague as famílias não é assim como se o Flamengo não quisesse pagar e aí ignoram que existem discussões que quando você não resolve extrajudicialmente tem que resolver judicialmente uma coisa é dizer eu entendo que eu tenho que lhe pagar X eu quero lhe pagar pague um meio X eu estou propondo dois X agora você quer me pedir 300 X então eu vou mandar o juiz dizer quem está certo ou ajustar o meu termo em nenhum momento eu estou negando a gente pagar agora se você quer ir para o judiciário não é culpa minha que um processo dure dois, três anos é uma opção sua a maioria das famílias fechou você não quer fechar eu estou querendo te pagar em nenhum momento eu disse que não vou te pagar que eu não tenho que pagar não estou querendo te dar calote agora eu não vou lhe pagar trilhões de reais que você está entendendo que eu devo te pagar função de indenização não é devolver vida de ninguém porque não devolve vida não tem preço função de indenização não é fazer vingança e destruir alguém porque alguém morreu não é imputar uma morte em vida porque é uma morte tem que estudar para saber qual é o papel de indenização qual é o parâmetro do poder judiciário quanto se vai pagar de indenização as famílias das vítimas da boate Kiss vocês sabem quanto se pagou de indenização as famílias que perderam parentes na queda do Air France do choque do Legacy com a Gol quanto a Globo vai pagar de indenização para as famílias de pessoas que eventualmente ligadas a ela tiveram acidentes trágicos vocês sabem então por que a questão que muitos de vocês estão dando porrada no Flamengo que nunca se recusou a pagar a Apple tem 4 trilhões na aplicação financeira 4 trilhões de dólares um funcionário da Apple morreu dentro do estabelecimento e ele teve no censo dele um pedido ele pediu os 4 trilhões ele falou eu quero todo o dinheiro da Apple a família disse eu quero todo o dinheiro da Apple você acha que algum juiz vai dizer ok família vida não tem preço indenização não é reposição de vida não é o valor da vida que baliza a indenização a corte americana foi disse vamos analisar um valor que seja justo pra dar à família um padrão de vida melhor do que o que ela tinha e que ela possa até o final da vida ter uma vida confortável dentro das possibilidades que a Apple tem de pagar nunca nenhum juiz do mundo ia mandar a Apple pagar os 4 trilhões porque não é assim se você não concorda com isso reescreva as leis mude as leis reconstrua os livros de responsabilidade civil o Flamengo vai cumprir a lei como ele cumpre o tempo inteiro o Flamengo paga as impostas em dia o Flamengo paga as rescisões trabalhistas em dia o Flamengo se estruturou pra isso e isso tá incomodando e quando as pessoas estão vendo o Flamengo se diferenciar de todo o resto e isso é fato na opinião o Flamengo está se diferenciando e caminhando pra passos muito mais altos porque o Flamengo não pertence mais a cartolas amadores boleiros o Flamengo está sendo gerenciado dentro de um modelo de gestão corporativa por altos executivos se esses executivos que pegaram o Flamengo pegassem o Vasco o Vasco hoje estaria onde o Flamengo está se os executivos que pegaram o Flamengo pegassem um clube pequeno da sua cidade esse clube hoje estaria provavelmente num processo de subida pra primeira divisão pra ser um clube de elites porque quando pessoas honestas competentes que estudaram que são capacitadas que gerenciam o processo sem maracutaia sem sacanagem dá certo e quando você não está fazendo isso e vê alguém fazendo no seu meio eliminando a concorrência com você você quer matar você quer destruir você quer jogar pedra você não quer deixar os caras fazer e é isso que estão fazendo com o Flamengo eu não estou mais dando opinião o Flamengo está ganhando tudo eu estou falando uma besteira o time do Flamengo hoje é superior não aos outros mas não é bom time ok o departamento médico do Flamengo é melhor que os outros o Ninho do Uruguão é melhor que os outros a gestão financeira do Flamengo é melhor que os outros o faturamento de um bilhão quase um bilhão no passado é igual aos outros numa crise econômica o faturamento do Flamengo de janeiro, fevereiro e maço é igual aos outros então o Flamengo é igual aos outros não é igual isso incomoda então abre a mente e para concluir do jeito que a gente começou aqui por favor para de falar que o Flamengo está violando a lei ou então mostre qual é a violação o artigo o inciso a linha e prove é muito leviando fazer isso para atingir uma instituição que teria que ser respeitada se vocês fossem pelo menos imparciais vocês deveriam dizer assim olha a gente tem essa opinião para atacar o Flamengo mas por um outro lado tem pessoas que estão dizendo que o Flamengo está dando um exemplo para outros clubes mostrando um caminho para que possa estar no mesmo nível do Flamengo o que o Flamengo fez outros clubes podem fazer talvez em proporções menores mas podem fazer ok depois eu vou gravar um próximo vídeo que agora meu tempo acabou eu tenho que dar aula botar o perno e gravata agora e dar aula eu vou gravar um próximo vídeo para comentar a questão que está rolando no hospital do Flamengo o pessoal já está chamando de Flador para quem não é do Rio talvez não saiba aqui tem uma rede muito forte não só no Rio em vários lugares que é a rede Dor Barra Dor Copa Dor Niterói Dor Dor é uma rede de hospitais bem luxuosa aqui no Rio de Janeiro aí o pessoal está brincando aí que o Flamengo está construindo o Flador eu vou fazer um vídeo porque me deixou tão frustrado ver pessoas na televisão criticando o Flamengo por estar querendo construir um hospital as pessoas do dia anterior estavam criticando o Flamengo porque os atletas do Flamengo poderiam ser contaminados e colapsar a rede pública o Flamengo diz então tá então eu vou construir um hospital para não colapsar a rede pública que se um funcionário do Flamengo tiver problema não vai tirar um leito na rede pública acabou o argumento dos caras eu inventei os caras elogiar eles eram gente que qualquer empresário que tem o dinheiro que o Flamengo tem tem muitos no Brasil que o dono da rede de supermercado X que o dono da indústria X que está com 10 mil funcionários trabalhando porque a indústria é essencial não pode parar que os concessionários que é de ministro a concessionária que está lá produzindo energia elétrica todo dia montem um hospital peguem 1% do lucro e com a eficiência que o governo não tem que o poder público não tem em 30 mil levantem um hospital ao invés de dizer e sigam o exemplo do Flamengo agora os caras estão criticando o Flamengo por estar querendo construir um hospital isso é o ápice do desespero da perda de capacidade argumentativa você atacar quem está querendo construir um hospital para dar total segurança aos seus e em uma eventual chance de haver um contágio não sobrecarregar o sistema público eu queria saber se a Record se a Band se a Globo se a ESPN também vão construir hospitais e montam lá com 10 leitos compra 10 respiradores dinheiro não falta e montam e se algum funcionário de vocês se a repórter coitada que está na rua com certeza ela não está mais segura que o meu jogador na rua ali com todo mundo fazendo reportagem cobrindo a rua fazendo a função essencial de reportagem ela não está mais segura que o meu atleta saindo de casa para o Ninho do Ninho para casa no seu carro vedado e isolado ela não está mais segura ela tem mais risco do que o jogador do Flamengo de se contagiar se a sua repórter da sua emissora se contagiar ela vai sobrecarregar a rede pública não vai? coitada da moça por que vocês não continuam a hospital? então por que você não chega aí no programa e fala assim olha, eu queria dar uma sugestão aqui para os editores para os chefes para os acionistas da majoridade aqui da nossa emissora por que vocês não seguem o exemplo do Flamengo? porque se a gente aqui for contagiado a gente vai ter um hospital para ser cuidado e a gente além de ter proteção vocês ampliarem a nossa proteção se a gente for contagiado vocês não aumentam a crise do sistema público e mais que é a pretensão do Flamengo se eu botar 10 leitos eu deixo 2 para os atletas para uma emergência eu pego 8 e empresto ao Estado vocês estão me criticando por estar trazendo mais um hospital mais leitos são vidas não importa se é a vida do jogador ou se é a vida de Dona Mariazinha coitada que trabalha lá num serviço essencial na rua é vida vida é igual a vida aí o cara vai construir um hospital e você que estava atacando ele por dizer que jogador dele pode ter que ser levado ao hospital público aí pega o dinheiro dele para construir um hospital agora você está batendo nisso? caraca vamos acordar pessoal pelo menos nós rubro-negros respira fundo porque é daí para pior o ensinamento é bíblico quanto mais você se destaca mais você provoca o óleo das pessoas eu vou encerrar falando de um homem que veio a esse mundo para falar do amor para ensinar o amor de Deus e ensinar que através do amor da tolerância do respeito da solidariedade que a gente deve conviver o pensamento dele é tão lindo que ele fundou uma ideologia que virou uma igreja que virou uma filosofia em homenagem ao nome dele Cristo se fez o cristianismo a filosofia cristã que ela tem apenas dois mil anos de vida e aí cara esse camarada se destacou arrebatou corações e multidões e mataram ele não mataram humilharam crucificaram prender o corpo de uma pessoa numa cruz após fazer essa pessoa andar com espinhos na testa carregando a cruz três vezes do modo que o seu corpo e essas pessoas que o odiavam estavam lá dando escotado e batendo e xingando e esse camarada num crepúsculo furaram a pleura dele para o ar dele acabar e ficaram vibrando ouvindo ele sufocar na cruz o ser humano é assim e quando ele puxou a última fala e olhou para Deus ciente dos poderes que ele tinha ciente que ele poderia descer da cruz e botar quem ali estava quem ali o colocou quem ali onde ele estava quem ali o colocou ele transformou Saulo em Paulo ele transformou em discípulo um caçador de cristãos ele tirou Lázaro do túmulo ele curou a lepra se não quiser acreditar é um direito seu até peço perdão por estar trazendo um viés de religioso para o final mas não fique magoado comigo é só para colocar que esse cara que Deus trouxe a nós em carne e osso porque em espírito ele nunca deixou de estar no meio de nós esse cara precisou de 33 anos apenas para nos ensinar não apenas que o amor a tolerância o respeito a solidariedade a piedade o perdão a compaixão são os melhores caminhos para se viver em paz dentro de um processo coletivo mas ele vem para nos ensinar através do exemplo da sua história que por melhor que você seja quanto mais você brilhe mas você vai provocar o ódio porque o brilho só encanta os humildes o brilho incomoda os soberbos e quando alguém está incomodado com a luz a sensação que se você não consegue admirar é de repelir e é isso que estão fazendo com o Flamengo não estou comparando jamais o Flamengo a Jesus Cristo que ninguém se compara a Jesus o Flamengo é mais um de muitos que quando brilham começam a apanhar procure estudar a história de qualquer pessoa de sucesso procure estudar quem foi Mahatma Gandhi quem foi Nelson Mandela quem foi Martin Luther King e olha o que fizeram com essas pessoas e aí você vai entender que na vida sempre que alguém se destaca no meio de muitas pessoas haverão os que vão ter a humildade de aplaudir reconhecer agradecer dizer eu queria ser que nem você pode me ensinar mas terão os outros que por não quererem pagar o preço que eles pagaram para chegar lá porque ninguém chegar no sucesso sem pagar um preço caro vão jogar pedra porque se incomodar com o sucesso quando você vê alguém falando muito mal de outro você mais sabe sobre quem é Paulo do que sobre quem é Pedro reflete sobre isso e vamos cuidar do nosso Flamengo tudo bem? um grande beijo alô nação conexão que o bom Jesus de Nazaré nos proteja e nos abençoe a última vez quando hopefully depois alt chin